Mal bem o Pearol conseguiu em 200 minutos ficar com a defesa limpa diante de um Flamengo Que apresentou suas falhas, falhas não foi uma equipe bem treinada talvez para aquele jogo Sem inspiração, é lógico que bate nesse momento uma pontinha de vergonha Deveria pelo menos, os jogadores do Flamengo que tiveram 200 minutos para fazer pelo menos um gol no Pearol e não conseguiram No íntimo deveria Aliás, é a primeira vez que é goleado dessa forma, 5 gols de diferença, 5 gols em 28 minutos Impressionante realmente como foi avassalador o segundo tempo do Botafogo ontem Carlos Eduardo Éboli Marcelo Barreto Quase que direto do Newton Santos para a bancada do Redação, né Éboli? Bom dia Tudo bem Barreto, bom dia, bom dia Rodrigo, bom dia a todos que acompanham aqui o Redação É a diferença gente, é a diferença, ainda é essa a diferença do futebol brasileiro para o resto do continente Às vezes acontece uma surpresa aqui, outra ali, como um Boca na final da última Libertadores, né Que Deus sabe lá como chegou na decisão, aos trancos e barrancos Um Boca muito mais defensivo do que ofensivo, apostando nos pênaltis E quebrou a sequência de finais brasileiras que vai voltar agora E na casa dos argentinos, na casa do River Porque o Atlético Mineiro não vai fazer jogo de volta, o Atlético Mineiro vai fazer reconhecimento de gramado, né Para a final, no jogo da volta contra o River Plate E o Botafogo já está lá É, um Botafogo que mostra hoje o melhor futebol do continente Agora vai ter que provar isso na decisão contra o Atlético Mineiro Mas o segundo tempo ontem do Botafogo Já marcou a decisão? Está marcado dia 30 Dia 30, Buenos Aires 16 horas Isso Monumental Botafogo e Atlético Mineiro Botafogo e Atlético Se acontecer algo diferente, eu só imagino com muito contrariado Isso do lado do Atlético com o River Plate Porque tem um 3x0 ali e é um River Plate Mas não vejo força nenhuma no River Plate Vai ser ali Porque o Botafogo já está na decisão Acho que a diretoria do Botafogo, em função de tudo que aconteceu Na atmosfera desse jogo, infelizmente Deveria orientar os seus torcedores a não irem a Montevideo Acho que a torcida do Botafogo não deveria, nenhum Botafoguense deveria ir a Montevideo Para quê? Para quê? Para se machucar Porque vai ser jogo da forra Vai ser jogo dentro e fora de campo Vai ser jogo da forra Acho que o Arthur Jorge deveria colocar um time em reserva Com todo o respeito às reservas Que não estou falando, bota reserva para apanhar Não, não é isso Mas é que tem que pensar sim agora no Campeonato Brasileiro Até o dia 30 de novembro O Botafogo tem que pensar em sustentar a liderança do Campeonato Brasileiro E esse segundo jogo é um jogo protocolar Mas vai ser o jogo da forra Vai ser um jogo tenso O Pearol não vai fazer um amistoso com o Botafogo E ontem foram 45 minutos do melhor time da América Eu não tenho dúvida nenhuma E é difícil a gente pensar algo negativo num 5x0 histórico O negativo é o primeiro tempo O positivo é como o Botafogo conseguiu fazer uma releitura para o segundo tempo E encaixar o que ele tem de melhor Furando o bloqueio defensivo do Pearol Que se mostrou eficiente no primeiro tempo Na minha opinião, Rodrigo Muito pela ineficiência do Botafogo Uma certa apatia, passividade Foi um Botafogo completamente sem atitude no primeiro tempo Atitudes individuais, movimentos coletivos E no segundo tempo Com 15 minutos encaixando isso Já estava 3 a 0 Eu acho que na reta final do primeiro tempo O Botafogo já começa a se aproximar De algo mais próximo daquilo que ele tem o costume de fazer Mas ainda assim lógico Mais por uma atitude individual do Luiz Henrique E acho que também Se a gente olha Na reta final Já na reta final do primeiro tempo O mesmo movimento que o Savarino faz Que gera o gol O primeiro gol do Botafogo Que é uma bola que o Luiz Henrique recebe na meia direita A gente viu anteriormente ele Daqui a pouco vai ver de novo O Savarino faz a diagonal entre os zagueiros E é engraçado o quanto o Luiz Henrique É um cara de tanto talento Que o quarto zagueiro do Penharol Ele está preocupado se o Luiz Henrique Vai passar do Max Oliveira Que é o lateral esquerdo O que o quarto zagueiro faz? Ele dá um passo à frente Para reduzir o espaço de cobertura É justamente a lacuna que o Savarino encontra Para entrar em diagonal E receber em profundidade Então é legal a gente falar isso O Botafogo muda bastante Do primeiro para o segundo tempo realmente Encaixa melhor os movimentos Acha aquilo que faz De mais maravilhoso na temporada Que é essa liberdade É os quatro jogadores de frente De se encontrarem quase sempre Pelo centro do campo Dos laterais passando Bem abertos no campo de ataque Do Marlon Freitas trabalhando Por trás da linha da bola Mas não teve desespero Não teve Meu Deus do céu Vamos começar a cruzar a bola na área Vamos começar a fazer ligação direta Botar zagueiro na área toda hora O Botafogo chegou a goleada Construiu a goleada Da forma em que construiu Grande parte das vitórias na temporada Com o tipo de jogo que gosta de fazer Com o tipo de jogo que treina Com essas conexões Como do primeiro gol do Luiz Henrique Com o Savarino E posteriormente Com os espaços surgindo A gente já viu várias vezes O Botafogo construir Placares elásticos nessa temporada Com contra-ataque Com o adversário se abrindo um pouco mais Jogo mais aberto Jogo mais aberto E isso também apareceu No segundo momento Então foi muito legal de ver É claro Existe essa disparidade técnica? Existe Existe também Não é porque o Pernal Tomou de 5 a 0 ontem Que passou a ser um time Que não saiba se defender O Pernal sabe se defender Tanto é que chegou até aqui Com um repertório limitado Que tem tecnicamente falando Mas o Botafogo superou isso O Botafogo mostrou ontem Que um time mais qualificado Tecnicamente Quando bem treinado Quando tem repertório de jogo Quando consegue ter treino Jogadas Planejadas Combinadas Para abrir uma defesa fechada É perfeitamente possível Você construir um bom resultado Eu acho que esse é um ponto fundamental O time bem treinado O time bem treinado Que se acerta no vestiário Sem o treinador Precisar fazer alterações de jogadores Então acho que houve uma leitura Muito precisa De jogadores com o treinador No intervalo E um entendimento Do que deveria ser feito De maneira imediata No segundo tempo Porque a reação do Botafogo Partiu do primeiro minuto Do segundo tempo Foi impressionante No primeiro minuto A gente já viu um Botafogo Posicionado de maneira diferente Com uma atitude diferente Com uma movimentação diferente Já conseguindo a primeira finalização Antes do primeiro minuto Com o Savarino Que não apareceu No primeiro tempo As ausências técnicas Do Savarino Do Almada Fizeram muito mal O Botafogo A falta da chegada Do Gregor e do Marlon Freitas Que é uma característica Do Botafogo O próprio Marlon Fez um primeiro tempo Bem abaixo Errando passes Que não costuma errada Lentidão na saída Um time lento Um time imprevisível E aí bate aquilo No íntimo De cada jogador Pô A gente sabe jogar Mais do que isso O Peirão É um time bem armado Rodrigo O Peirão Ninguém chega Numa semifinal De Libertadores Porque tem um rostinho bonito Ou porque deu sorte Mal bem o Peirão Conseguiu em 200 minutos Ficar com a defesa Limpa Diante de um Flamengo Que apresentou Suas falhas Falhas Não foi uma equipe Bem treinada Talvez para aquele jogo Sem inspiração É lógico Que bate nesse momento Uma pontinha de vergonha Deveria pelo menos Os jogadores do Flamengo Que tiveram 200 minutos Para fazer Pelo menos um gol No Peirão E não conseguiram No íntimo Deveria Aliás A gente está aí mostrando Números do Arthur Jorge Técnico português E ontem foi Cinco um day Cinco um day 23 de outubro Eu até disse aqui Além de ser aniversário Do Pelé É a data de nascimento Do meu avô Guilherme E ontem eu não tinha Me tocado nisso Ele faria 100 anos Rapaz O centenário dele Do Botafoguense Guilherme Guilhermino Meu avô materno Botafogo que Acabou fazendo uma belíssima Homenagem ao seu avô E ao Rei Pelé Com o futebol que mostrou E dando também Esse recado ao Flamengo No dia do 5 a 0 Sobre o Grêmio Dia 23 de outubro O Botafogo faz 5 a 0 Numa semifinal De Libertadores Jogando em casa Só que Aquele foi de volta Aquele foi de volta Esse é de ida Resolvendo o confronto Foi de volta Depois de um primeiro jogo Em que terminou empatado Porque Deus sabe lá como Porque o Flamengo Foi muito superior ao Grêmio Era um Flamengo Que voava em campo Como é esse Botafogo Quando encaixa o seu melhor jogo A intensidade A gente falou Até nas manchetes Falou dos resultados Da Liga dos Campeões E muito da intensidade Da Primeira Liga Eu já falei aqui O Botafogo Quando encaixa a sua intensidade De jogo Lembra muito A dinâmica de jogo Que a gente vê na Primeira Liga Guardadas as devidas proporções Qualidade dos jogadores Tudo mais Estou falando de dinâmica De jogo E nenhum time brasileiro Consegue ter essa dinâmica Que o Botafogo Quando encaixa o seu melhor Imprime Eu diria que nenhum time brasileiro Nessa temporada Chegou nem próximo Nem próximo disso Com uma peça fundamental Que o Luiz Henrique Cada vez mais confiante O gol do Savarino Ele é muito condicionado Por algo que o Luiz Henrique Colocou na cabeça Dos marcadores No final do primeiro tempo Se me der esse espaço Eu vou driblar Eu vou levar pra cá Eu vou levar É que nem o Garrincha Guardadas as devidas proporções Por favor Mas é Eu vou pra esquerda Eu vou pra esquerda E você não vai me pegar Eu vou pra esquerda Eu vou pra esquerda Eu fui pra esquerda E você não me pegou E eu vou chutar em diagonal E ele fez isso Algumas vezes também No segundo tempo Depois que o Botafogo Já tinha aberto vantagem No placar Ele consegue fazer isso É um jogador É porque a explosão É muito grande né Por isso é que ele pode avisar Que vai pra esquerda Ou vai pra direita E ele Ou vai pra direita Ele é um cliente Que gosta de puxar pra direita E ele consegue aliar Três coisas Que são muito difíceis De você ter num jogador Primeiro É habilidade Qualidade de drible Bola grudada no pé O tempo inteiro Repertório Pra consegui-lo de um marcador Segundo Força física Terceiro Velocidade Se a gente unir Tudo isso Posso colocar um quarto De momento Confiança Confiança Claro E se a gente unir Tudo isso A estatura que ele tem O tamanho da perna Do jogador Pra fazer esse tipo De jogada É importante Ele tem 1,84m Um ponto de 1,84m Que tem habilidade Que faz tudo isso É realmente um jogador Bem acima da média Do nível do futebol Sul-americano Tanto é que Há duas temporadas Atrás Se destacava num campeonato Superior Campeonato espanhol E era pretendido Por outros clubes europeus Vamos começar pelo Luiz Henrique As aspas dos jogadores Do Botafogo Que falaram na zona vista Depois da partida